O esqueleto só tem peixe, direito tá cheio de onça Ai meu Deus, como é bom ser vida louca De transporte nós tá bem, de Ornão 2100 Nós tô vira puta e sabe que elas vêm De transporte nós tá bem, de Ornão 2100 Nós convida porque sabe que elas vêm Parou, é só isso aí por hoje Aí pessoal, somos o Bruno e Alê, esse é o novo integrante da banda, Matheus Vamos lá, Matheus, solta o som pra gente aí Não para de chover Eu preciso do som pra lembrar seu calor Se eu te magoei Desculpe, estou aprendendo o que é o amor Nas noites mais escuras, nos bares, nas ruas, tudo é solidão Não me deixe sozinho, falta de carinho E marco uma nova paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro eu não preciso amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não para de chover Eu preciso do som pra lembrar seu calor Se eu te magoei Desculpe, estou aprendendo o que é o amor Nas noites mais escuras, nos bares, nas ruas, tudo é solidão Não me deixe sozinho Não me deixe sozinho, falta de carinho E marco uma nova paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro eu não preciso amar outra mulher Eu quero seu amor Eu quero ser seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro eu não preciso amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não deixe apagar A fogueira do meu coração Oh, Matão Bonita Amém.